Eita, mais perto que acertou aí o lance do aranque. Eita, guaxine, véi. Deixa eu ver se vem. Olha. Eita. Olha lá. A tarrafinha de argola. A tarrafinha de argola aí, ó. Olha. Eita. Olha, tá pesado. Eita, guaxine, véi. Olha pra aqui. Eita, guaxine, véi. Tá pesado, guaxine, véi. Que demais, hein? Rapaz. Que demais, hein? Que demais, hein? Tá pesado, hein? É, é, é. Que demais. É, agora. Ai, mal. Passeado.